tudo bem com vocês então comigo comigo está ótimo gente deixa eu falar coisinha gente eu comecei a fazer uma dieta vocês vão falar de novo é de novo gente assim mas agora eu quero entrar firme em mim entendeu e por isso que eu não tô fazendo tantas coisas mas assim eu eu tô fazendo comida também normal é para minha família só que eu tô tentando me segurar de todas maneiras tá com a semana que eu que eu comecei não tô comendo nem arroz nem feijão não passei na nutricionista ainda mas eu vou passar vou começar a minha dieta é como é que se diz é comecei a fazer porque é através do problema assim como é que se diz tô com problema de saúde entendeu então eu tenho que perder uns quilinho porque estou muito gorda também e tô me sentindo muito mal não tô conseguindo dormir direito então tenho que emagrecer né gente senão meu marido vai me trocar por outro também né brincadeira quando a gente gosta gosta gordo gosta má gosta de todo jeito não tem nada a ver né então voltando ao assunto aí eu falei só caí por enquanto que ainda não passei na nutricionista eu tô fazendo do meu jeito né é a gente sabe que é certo que é errado né gente dá licença quem que não sabe hoje em dia tem internet tem várias pessoas ensinando como você deve fazer e tal né e aí eu peguei eu falei e quer saber eu mesmo tenho que me ajudar porque se eu não me ajudar ninguém vai me ajudar entendeu eu vou largar de dizer aí eu tô com uma dor nisso tô com a dor naquilo não sei o que não posso não aguento fazer caminhada vou tirar esse negócio já parou negócio de ficar dizendo que tá doendo sei aonde sei aonde né então aí eu o que que eu vou fazer o que que eu vou fazer não o que que eu fiz né na semana passada tá com a semana que eu tô comendo só verdura peito de frango ovo cozido e peixe só assim eu comi outra carne também mas só que assim nada de gordura entendeu e aí eu fui me pesar hoje eu achei ah e também tô tomando bastante água bastante chá né café também que eu gosto de café mas eu nem posso tomar muito café porque eu tenho problema de estômago também não posso tomar muito café mas tô tomando bastante chá aí o que que aconteceu é eu fui pesar eu eu perdi um quilo eu não sei aonde mas perdi e aí eu fiquei muito alegre porque eu achei que nem a gente nem tá funcionando né e graças a deus tá funcionando né aí fiquei muito alegre e agora eu vou continuar né aí agora eu vou fazer uma sopinha de legumes aí eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer só que assim gente gente é muito difícil perder um quilo nossa como a gente sofre viu ai mas a gente consegue eu engordei mais depois que eu tomei comecei a tomar um remédio aí para emagrecer e eu engordei mais ainda depois que eu parei então não quero mais tomar remédio nada essas coisas eu tenho que emagrecer mesmo por conta própria assim que eu vou começar a fazer minha dieta e aí quando eu vou passar na médica ela talvez ela vai me dar mais uma dica que eu vou fazer e tal né e ainda vai ser melhor ainda e não tô caminhando ainda porque eu tô me sentindo muito fraca mas eu vou começar a fazer minhas caminhadas vou fazer academia né por a minha saúde e também porque eu tô precisando mesmo bom então vamos lá chega de papo né chega de conversa fiada e vamos lá fazer a sopa de legumes eu tô morrendo de fome mas eu vou comer só verdura eu andei também muito estressada com dor de cabeça eu acho que a dor de cabeça deve ser beber mais água né mais líquido né então deve ficar disso estresse demais pelo amor de Deus negócio de fazer dieta estresse eu pelo menos eu fico muito estressada eu já sou estressada aí eu fico mais ainda gente eu tô tão feliz gente que vocês estão se inscrevendo no meu canal gente eu tô muito feliz que Deus pague em dobro a cada um tá bom vamos lá eu vou eu tenho bastante verdura né assim graças a Deus né tem bastante verdura então vou fazer uma sopinha de verdura nada de arroz nada de feijão só verdura e um peitinho de frango só mas assim eu não vou dar para meus filhos né que eu não assim é se vocês quiserem eu dou também mas enfim ai vamos lá vamos lá cuidar vamos então aí tem tem ervilha torta é acho que a ervilha torta que chama eu vou mostrar pra vocês verdura e tem a outra coisa que eu descobri também que eu assim eu das outras vezes eu acho que eu errei muito eu coloquei água eu colocava batatinha batata doce eram essa batatinha aqui também ó é como é que se diz mandioquinha eu colocava e não conseguia perder peso né aí eu falei aí eu descobri agora pouco tempo que a gente que tá querendo realmente perder peso por enquanto a gente não pode comer agora né mas depois pode aí tem abobrinha também ó vou fazer com abobrinha que abobrinha ajuda você ir lá no trono brincadeira gente tem bastante verdura aí eu vou ver o que que eu vou colocando tá meu celular tá travando vou tirar daqui porque a janela tá pegando sol então fica travando porque acho que que esquentam muito né começar aí eu já liguei o fogo eu vou colocar o alho como eu tô sem azeite eu vou colocar só um pouquinho de óleo só um pouquinho de nada aqui já tem o alho amassado ó né gente aí você deu desconto aí viu da do barulho aí das crianças que é assim mesmo tá de férias todo mundo em casa né então ó eu vou colocar um pouquinho de frango aí eu vou colocar muito quente aqui eu tô colocando já o peixe de frango é bem pouquinho o peixe de frango só pra mim né mas eu vou colocar mais de verdura gente vou ser sincera olha eu não vou mentir não eu não gosto de verdura mas se for preciso comer tem que comer né aí eu vou colocar a cebola colocando aqui a cebola a cebola roxa tô colocando a cebola grande roxa uma refogadinha meio gostosa aí eu vou colocar gente aqui vocês é vou colocar um pouquinho de cominho não é não é cominho é tempero baiano que eu me atrapalhei é tempero baiano ó nesse tantinho dá um gostinho também né vou colocar açafrão lá quando eu morava no interior gente minha mãe tinha pé de açafrão açafrão é safroa é da mesma família do gengibre e era muito bom pra garganta eu pelo menos eu chupava aquele negócio pra garganta e dava certo né vou deixar aí refogar um pouquinho eu vou fazendo aqui outras coisinhas aqui é que eu vou tá vamos começar a colocar as verduras né aí eu vou colocar abobrinha abobrinha vou colocar couve-flor opa eu cortei os pedaços grande pra me mastigar porque Deus fez os dentes pra gente mastigar não é eu não gosto muito não mas eu tenho que comer ó vou colocar mais verdura aqui também ó só tomar só de verdura viu gente vou dar uma mexidinha aqui tá aí refogando não vou colocando aí vou dar uma refogada bem refogada eu quero que pegue gosto entendeu noura noura deixa refogando deixa refogando né colocar vagem vagem se for lá na minha terra os outros vão pensar que é feijão verde que parece mesmo gente não fora do sério olha aqui ó deixa eu pegar aqui uma espera aí deixa eu pegar aqui uma inteira ó parece feijão verde né ai 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 tô refogando tô refogando tô refogando e a cor ela tá aumentando o frango sumiu nossa tá ficando lindo né a cor então acho que eu vou parar por aqui acho que eu não vou colocar mais verdura ainda tem bastante verdura vou colocar mas não vou colocar não porque senão vai ficar muita verdura gente ai eu coloquei tomate só que eu não mostrei né desculpa ai coloquei desse tomate ai eu vou colocar um pouquinho de água só um pouquinho mesmo para não ficar muito aguado vou colocar mais um pouquinho ó coloquei mais um pouquinho ai agora vou vou colocar sal ó dois tantos de sal vou colocar o sal e outra coisa também vou colocar a batata é mandioquinha eu não ia colocar não mas eu vou colocar porque eu quero que fique grossinho entendeu o caldo ó essa batata aqui ó tem pessoas que chamam batata baroa tem pessoas que chamam mandioquinha e ai vai eu acho que eu vou cozinhar assim bem bem grande mesmo os pedaços mas acho que depois eu vou bater no liquid porque meus filhos meus filhos não vai querer comer desse jeito aqui e vai ser eu e eles não sei se vocês vão gente eu pensei que essa batata está estranha tem um negócio bem no meio ó ó bem no meio ó mas vou colocar assim mesmo seja o que Deus quiser mas não está estragada não só se dentro estava né mas não é uma cozinha lilás ó parece uma rosa com o dedo da batata então aí agora eu vou tampar e vou esperar um pouquinho cozinhar porque essa verdura rapidinho cozinha né aí eu vou vou cozinhar e depois eu vou mostrar eu vou bater no liquid depois eu vou mostrar pra vocês como ficou tá minha sopinha de legumes tá também isso daqui ó salsão vou picar e vou colocar pra dar um gostinho maravilhoso né eu tinha me esquecido salsão vou lavar agora e vou picar aí eu vou colocar lá na panela então gente voltando né ó cozinhou já a minha sopa aí eu bati com arroz para as crianças vou mostrar pra vocês bati a sopa pra eles com arroz ó aqui dos quatro porque eu estava muito apressada apressada pra mim fazer alguma coisa eu queria uma coisa rápida né mas que fosse saudável né então fiz rapidinho e já bati e já vou dar pra eles agora eu vou ter que comer assim ai me merece e até mais gente um beijão tchau tchau fique com Deus quem gostou dê um joinha gente não esquece